E aí gente, tudo bom? Aqui é a Munize e hoje eu estou com a minha amiga Luma Olá! E hoje a gente vai fazer um vídeo muito pedido no Instagram Que é provando looks no provador De loja, se isso fez sentido, da Zara Não vai falar que é da Zara? Não Ah, não, vou falar da Zara Então é isso gente, agora a gente vai lá, vai escolher alguns looks e vai mostrar pra vocês como ficou Eu gosto muito da Zara porque é minha loja favorita de roupa E eu acho que é um preço bom pela qualidade Né? No Brasil, né? Então vamos lá gente Gente, então agora eu vou escolher o meu look Meus looks, né? Eu adoro a Zara Então vai ser super fácil pra eu montar uns bifes O difícil vai ser só pra quem não comprar, né? Porque eu gosto Bom gente, escolhemos muitas roupas, muitas roupas como vocês podem ver, vários looks Então vai dar um trabalhão pra pôr tudo isso e, é Nossa, essa luz não é nem um pouco de cavalheira Essa luz não tá legal Não tá legal essa luz na gente não, mas tudo bem Então eu vou experimentar essas roupas e vou mostrar os looks pra vocês Gente, a gente tá nos provadores Nossa, a luz aqui é horrível Mas enfim, a gente tem que falar baixo porque não pode gravar, não pode fazer nada na Zara Mas estão aqui os looks Que preguiça de botar tudo isso Bom, então a gente não fez muitas cenas na loja da Zara Porque a moça começou a ter um piti E falar que não podia gravar, não podia fazer nada É, então a gente ficou com medo até de gravar dentro do provador Porque do nada aquela moça aparecia, assim E depois a gente tava pelada, tipo, ai Mas enfim Teve literalmente, a gente teve muitos problemas Primeiro, quando a gente queria filmar saindo um pouco da cabine Porque a luz era horrível Tinha uma outra pessoa pelada do outro lado do corredor A gente podia só estar com uma câmera e a pessoa estar pelada É, porque senão a gente ia achar que era pervertidas Então vamos analisar o primeiro look Que é esse aqui Eu coloquei uma blusa de tigre Ou onça Tigre e onça É um mix, olha No braço é tigre Ah, tá É meio old school, né Você não tá cavaleiro, você fica pro rosto Mons, posa, Moniz Por isso que eu não posso ser modelo Entendeu? Vira de lado o pezinho O que você achou sobre esse look? Achei bem confortável, bem casual É, um bom look pra ir pra escola, barra faculdade Uma coisa que eu gostei nesse sweater É que ele tampa um pouco do meu quadril Que no momento tá um pouco grande Não tá grande Eu gostei dessa desfelada que eu dei Achei que ficou bem despojada E bem... A Luma é modelo, né? Então qual que é a sua opinião sobre essa runway? Tá perfeita, gente Eu fiquei com muita inveja É, você tá... Eu sei que você tá preocupada Que eu vou roubar a sua... Sua vaga aí Agora o próximo look é da Luma Meu Jesus Eu amei esse look Eu achei bem... Eu não sei se você gostei da blusa que eu escolhi Bem vintage Mas eu gostei da calça Antes eu gostava mais dessas blusas da Zara Que tinham nas fotos Mas agora eu sou mais básica Eu quero dar uma... Um ar de amadurecida Nossa, uau Então ficou bem teenager Eu amei a calça A calça era bem confortável Mas esse é o segundo look Eu usei... Eu usei essa calça Que eu sempre uso esse estilo, né? Mais tipo... Moletom Foi o pior Eu odiei esse look De verdade Eu achei... É um look que eu uso super Tipo... Essa calça Nesse estilo Mas a blusa não combinou com a calça Ficou tudo muito largo Parece que eu sou um bebê dos anos 90 Que cresceu Que na verdade é isso mesmo Não é um cavaleiro mesmo, não Eu achei o look e foi o blazer Eu fiquei com vontade de comprar depois Eu amei essa blusa Eu quase comprei essa blusa Mas eu falei... Não, ficou lindo Já tá verão Não sei se eu vou usar essa blusa Gente, esse look eu amei Olha essa calça Esse look eu amei O meu look favorito até agora É uma blusa preta Mas que não importa, né? Que é... Olhe pro lado iluminado E essa calça A gente me deixou com uma cintura Eu achei que eu não ia gostar Achei que ia parecer uma palhaça Com aquela calça Mas eu falei Bom, vamos experimentar, né? Porque é diferente Já estamos aqui, né? Já estamos aqui Vamos ter que tirar a roupa E por incrível que pareça Eu amei a calça Que eu até comprei uma Mas na cor preta Que combina mais Eu achei que... Valorizou o meu corpo Marcou a cintura Marcou a cintura Porque assim O meu corpo ele é... É a cintura fina E depois o quadril é largo Então quando apertou a cintura Valorizou o corpo Agora vamos para o sexto look Com a Luma Eu não gostei desse look Eu também acho Foi o que eu menos gostei De que você experimentou Porque não favoreceu Porque o vestido era muito largo Parecia Aí não... E bem nessa hora Que você experimentou o look O negócio encheu, né? Tava cheio de gente A gente tava gritando Tinha criança Tinha crise de carrinho de bebê Não é criança tipo criança Gritando bebês Pessoas peladas Que não fechavam A cortina Nunca vi isso Na minha vida Mas fizeram Só porque a gente ia gravar Pessoa pelada Bebê Idosa A mulher que tava perseguindo a gente Da loja Tava lá também Então eu juro Que foi o auge do look Aquilo Mas eu não gostei muito desse look Eu achei que teria que ter Firmado na sua cintura Eu acho que precisava Um cinto talvez Poderia consertar Porém Eu gostei da sua sobreposição Do vestido Que tá super... Eu não vou fazer isso Eu faço sempre O vestido com camiseta Tá super na moda Pro inverno Super em alta Mas eu amo usar vestido com camiseta Tá vendo? Mas a look desse vestiário Da Zara É uma bosta Mas enfim Esse é o look Foi um look muito ousado Que eu nunca tinha experimentado antes Que eu vi essa calça Bem larga Estilo boyfriend Eu falei Eu nunca experimento uma calça boyfriend Vou experimentar Eu uso o número 38 Mas eu acho que poderia ser menor Porque tava meio larga ainda Sabe? Na cintura E tinha espaço também Pro meu culote Então eu falei Melhor pegar um número menor Mas eu não peguei Porém Eu amei a blusa Eu até comprei ela O único problema do look Foi que não ficou Alguma coisa justa Ficou meio que tudo largo A gente até chegou A amarrar a blusa com a laxa A gente chegou atrás Mas mesmo assim Não ficou legal Deu umas coisas meio psicodérnicas People are looking Agora o próximo look da Luma Eu amei Ele é um estilo bem Cigano Mas eu gostei dessa blusa Mas eu gostei da blusa também Acho que ficou muito bonito Bem verão Bem gypsy Né Nossa Será que eu vou ter que pagar O seu cachê Pra ter uma modelo No meu vídeo O último look Foi o que eu tinha Mais expectativa Eu falei Cara Nunca coloquei um look assim Vou arrasar Um vestido longo Pesado de inverno Eu falei Nossa Eu vou sair a blogueira Pegar uma bota Com um salto De inverno E falei Vou arrasar E ficou horrível Porque o vestido Não tinha um Um formato Um formato Ficou tudo junto Assim Eu gostei da ideia Do vestido Até que no vídeo Ficou melhor É no vídeo Ficou Parece que ele não junta Muito aqui Sabe Acho que muito Na cintura É Se você gostou Desse tipo de vídeo Quer que a gente faça mais Em outras lojas Em outras lojas Seja a Zara Por favor Comenta aqui a loja Que você quer que a gente Faça esse vídeo Se você gostou E não esqueça de curtir A Luma tem um canal No Youtube E eu voltei Ela voltou a postar Gente Finalmente Então tem um vídeo novo já E eu vou postar outro No domingo Então Então ela faz Vlogs da vida dela Como é ser modelo Dicas de cuidados Então resultado Eu comprei aquela calça Vermelha Mas na cor preta Que eu acho que eu vou usar mais Eu amei E essa blusa aqui De Animal Print Que eu não sei É uma cobra Eu acho Combina comigo né Que sou uma naja Né Lumão Vai combinar super Então fiz uma pequena comprinha Hoje Muito obrigada Por ter assistido o vídeo Não se esqueça de curtir Seguir a gente no Instagram Moniz Garcia e Luma C Abreu E dar bastante like nesse vídeo Porque juro Deu muito trabalho E a moça Viu a gente Viu a gente Várias vezes Porque ele não pode gravar E daí ficou muito desconfortável E com medo Espero que tenha ficado bom o conteúdo Então é isso gente Eu vejo vocês no meu próximo vídeo Beijos Tchau 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 Tchau